Entrevistas, comentários, informações, tudo sobre o futebol vaziano e profissional E um toque especial do musical variado Vem aí, ele, o Crack 10 Espina Olá, muito boa tarde, boa tarde São Miguel, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde mundo É, programa Toque de Classe nessa quinta-feira, quinta-feira cinzenta aí para os corintianos Onde acabou sendo derrotado em casa para o Independiente da Argentina Esta é a Rádio Integração FM 87,5 Programa Toque de Classe de segunda a sexta das 15 às 16 comigo E você também pode ouvir através da internet www.rcintegraçãofm.com É, mandar um abraço aqui para os meus amigos da Elite da Quarta Ontem uma resenha muito legal Com jogos maravilhosos Presenças ilustres, né Uma quarta-feira agitada no CDC Bakirivu Onde tivemos a presença do grande Marcelinho Carioca, né O pé de anjo Ô galinha, pé de barreira galinha Ele deu um pombo sem asa aí como nos velhos tempos, né Mandar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo Para o Kiko Para o Dias E para todos aí Do Elite da Quarta O Saru, né Se o Saru souber que eu não falei o nome dele Deus me livre E mandar um abraço especial Para o doutor Adriano Santos Santista Ô doutor, você é santista mesmo? Não é corintiano não? É, ontem estava fazendo uma dobradinha aí Com o Marcelinho Carioca E aí pessoal, guarde bem este nome, né Doutor Adriano Santos Hoje falaremos do futebol profissional Logicamente do futebol varziano E um musical variado Vou mandar aqui umas músicas aí de primeira, né Ronaldo Você que gosta aí das músicas que a gente seleciona Aqui o gosto é variado Vamos de stream More Than Words E B.D.S. Forvão de Mil Taus Tchau Tchau Tchau